Olá pessoal, estou aqui com a Luzia do evento Fazendo Arte, hoje aqui em São Caetano do Sul, não é isso? Isso mesmo, Alameda São Caetano, Buffet Alameda. Aqui em Alameda São Caetano do Sul, no Buffet Alameda, legal. E você trabalha com velas, é isso? Esse é o meu trabalho, são velas artesanais, vários tipos, vários modelos, com perfume, com aromas ou não. Legal, e lá tem as cúpulas de baju, abajur também. O pedestal, tudo confeccionado pela Casa Piccolo, que é o meu ateliê. Casa Piccolo, que é o seu ateliê. Está aí, vou mostrar aqui, ateliê, Casa Piccolo, várias coisas, cúpulos, caixa decorativa, porta-retrato, está tudo aqui. Legal, e está ali também, com oferta especial. Luzia, me diz uma coisa, Luzia, o evento Fazendo Arte, como é que, você quer dar algum recado? Sim, a gente traz diversos tipos de artesão, e também expositores de calçado, roupas, masculinas, femininas, comidas, doces, artigos para pets. Legal, tem aqui, vamos só dar uma rapidinha aqui, olha, está aqui o pessoal, olha aí, os pets estão aqui, olha lá no colo, tem aí, e tem o pessoal lá expondo, olha, cada expositor aí no seu cantinho, vou mostrar aqui rapidamente. Legal, e o pessoal que quiser participar, te procura? Isso, estamos, para participar como expositor, pode procurar a nossa equipe. Tá. Somos em três, da coordenação, e o nosso nome é o Fazendo Arte. Legal, mas tem um telefone, deixa o teu pelo menos, dá a luzinha. 964963525, estamos à disposição. Legal. E hoje estaremos aqui até as 18 horas. Legal, o espaço Fazendo Arte, evento, Fazendo Arte. Exatamente. Valeu. Obrigada, vem.